...para a marcação de perícia médica no INSS. O intuito é diminuir a fila de espera do agendamento para o serviço. Sobre esse assunto a gente chama agora ao vivo a repórter Juliana Santos. Juliana, bom dia pra você então. Essa lei já está em vigor? Bom dia, Renata, mais uma vez. Bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores aqui da Rádio Cidade. A gente vai conversar com o Felipe Sampaio, advogado previdenciário, para tirar essas dúvidas sobre a lei que foi sancionada recentemente e que ela traz modificações na solicitação para a perícia médica do INSS. Doutor Felipe, bom dia. Bem-vindo à Rádio Cidade. Começa explicando pra gente do que se trata essa lei. Bom dia, Juliana, Renata, aqueles que nos assistem. De fato, essa medida já existia, está em vigente, enquanto medida provisória, que agora virou lei, sancionada agora dia 2. Na realidade é o seguinte, existia, como existe ainda, uma fila de mais de 1 milhão e 600 beneficiários esperando perícia médica e o governo pretendeu diminuir essa fila com algumas medidas. E uma delas é exatamente a possibilidade de se realizar, de se requerer um benefício por incapacidade, o antigo auxílio-doença, através de um pedido simples, apresentando só a documentação médica, sem necessidade de perícia. Já que o grande gargalo é esperar a perícia, então vamos retirar a perícia desse contexto, e com a apresentação de laudo médico, documentos necessários, como exames, por exemplo, é possível que o segurado, através do aplicativo do INSS, ou através de 135, ele faça esse pedido e aí a análise vai ser, digamos, à distância. O médico perito do INSS vai analisar a documentação, se de fato estiver dentro dos requisitos, será concedido o auxílio-doença. Além dessa alteração, dessa mudança, de não ser necessário mais fazer, em alguns casos, no caso, fazer a perícia médica, existe uma outra novidade que a lei aí prevê? Na realidade é o seguinte, veja, primeiro falar um pouquinho dos requisitos, para você ter essa opção de auxílio-doença sem perícia médica. Primeiro, não pode ser auxílio-doença acidentário, aquele que, para o veneno de um acidente de trabalho, por exemplo, tem que ser auxílio-doença de uma doença comum adquirida independentemente do trabalho. Esse afastamento, através do laudo médico, tem que ser, no máximo, 90 dias. Não pode superar isso, senão você vai ter que fazer, realmente, o agendamento normal através de perícia. Outro ponto importante é que o laudo tem que preencher os requisitos, tem que ser bem legível, com o nome do paciente, o nome do segurado, a enfermidade que ele tem, o sírio da doença, quanto tempo de afastamento e também a identificação clara do médico que fez. Então, são os principais requisitos. Outra novidade é o seguinte, se você, por exemplo, já tinha uma perícia médica marcada, e isso está marcado para distante, por exemplo, quem marca perícia hoje está sendo agendado para 2023, se você tem uma ideia. Quem já tem perícia médica, ainda que agendada, pode se valer dessa nova lei e fazer um agendamento à parte, para que seja submetida essa nova regra sem necessidade de perícia, e ser mais rápido. Os prazos para que essa documentação seja analisada pelo INSS, continua o mesmo também, se torna mais rápido agora com essa nova regulamentação? A tendência é ser mais rápida, porque não vai haver mais perícia médica. Então, acredito que em torno de 30, 40 dias, é possível que o perito analise a documentação e já dê uma resposta. Se positiva, então esse benefício pode durar até 90 dias. Passados os 90 dias, aí sim vai ter que submeter a perícia médica normalmente. Certo. Existe uma nova exigência com relação à documentação que precisa ser entregue para essa pessoa que está solicitando ali o auxílio doença? A documentação é a mesma. Agora, tem que ter mais cuidado, porque o laudo tem que estar preenchido de forma correta, porque a análise vai ser meramente do documento, não vai ter mais o contato com o segurado. do médico com o segurado. Então, se tiver, por exemplo, exames recentes, que possam também ser anexados ao aplicativo, algum laudo médico até mais antigo também, para demonstrar que a doença já vinha de outro momento. Enfim, toda a documentação que possa ser anexada ao aplicativo, para que o médico tenha realmente uma possibilidade de analisar de forma mais detalhada e a chance maior de conceder esse benefício, tudo isso é válido para que tenha sucesso na concessão. Entendido. Eu preciso solicitar o auxílio doença. Qual é o primeiro passo que eu faço? Bom, o primeiro passo é procurar o médico, em sua confiança, do SUS também, através dos postos de saúde, estão disponíveis no município. Pegar esse laudo médico atualizado, com todos os requisitos que eu já falei. Eu sei que é difícil que o médico tenha letra legível, a gente sabe disso, mas é fundamental para que o perito do outro lado possa analisar de forma adequada. Diante de posse desse laudo, desse atestado, juntar a documentação como identidade, CPF, comprovante de endereço, carteira de trabalho também, juntar essa documentação, digitalizar, aí você pode pedir auxílio, você não tem prática com informática, pode pedir auxílio de algum parente, digitaliza isso, acessa o aplicativo Meu INSS, faz o cadastro direitinho se já não tiver, e lá vai ter o passo a passo de solicitação, vai ter a oportunidade de você fazer o upload, ou seja, anexar o documento, que você já separou, e aí vai ser dado um protocolo, no seu e-mail que você vai informar na hora de fazer o requerimento, vai ser, as notificações vão ser por e-mail, ou até pelo celular, de mensagem de SMS, e você vai ficar acompanhando esse procedimento. Entendido. Dr. Felipe, muito obrigada pelos esclarecimentos, para os nossos ouvintes e telespectadores aqui da rádio, entenderem mais como está funcionando essa nova regulamentação, como o Dr. Felipe explicou, a medida provisória já existia, agora ela foi sancionada como lei, e existem agora novos critérios, onde as pessoas podem solicitar o auxílio doença, sem, em alguns casos, precisar passar pela perícia médica. Renata. Perfeito, Juliana. Obrigada pelas informações, obrigada, Dr. Felipe, também. Mais explicado impossível, justamente para diminuir essa fila de espera por perícias.